o salve rapaziada fazendo meu jogo aqui carros baixos moro e é o seguinte vocês pediu ele ativa de volta a lanterna dos carros porque infelizmente aí foi logo no início que eu comecei a lançar o jogo se eu não me engano foi na terceira foi na na quarta versão que deu melhor na lanterna dos carros tivemos que remover a iluminação em todos os carros alguns carros novo tem iluminação o seu o b o mano tem que tá colocando iluminação em todos os carros mandar um b o bravo hein comecei gravar o vídeo mano celular tava quente me tá usando o celular para fazer ligação fui ligar a câmera o seu acesso o celular tá muito aquecido não pode usar a câmera pera aí coloquei o celular dentro do congelador ficou esqueci cinco minutos no congelador celular eu fui pegar você tem que dar água dentro do celular isso mesmo cara eu deixo que no celular esquenta a mim assim ó eu pego ele e bota dentro do congelador deixou no máximo um minuto 30 segundos ele fica gelado rapidão mas eu quase perdi a oita botei o monstro no congelador esqueci de tirar ficou uns três minutos e pôr dentro do gelador tá se eu peguei da toda uma olhada por cima eu falei tá perdeu o celular isso mesmo faz jogo dentro do congelador quero ver no esfriar aqui ó l200 consegui ativar a lanterna mas não não entendi o porquê eu coloquei a seta e a seta não quis pegar nela aí ó o farol vamos ver que o farol quem queria iluminação tá tendo a iluminação aqui ó e se ligou sem nozão farol baixo farol alto desligado esses farol de milho aqui se eu colocar o farol embaixo vai ficar muito muito forte velho muito forte vai atrapalhar demais olha aí ó top né e era para atualização saiu hoje na sexta-feira mas infelizmente deu b o conseguimos arrumar o b o mas vou liberar logo para você não sabe da atualização eu vou recompensar todo mundo tá vai ser a atualização com novo mapa novos carros a prf vai estar desbloqueada para vocês aposto também tá liberada para vocês beleza vou só testar no celular rapidão e meter marcha adicionar aquele iluminação nos carros é chato mano colocar iluminação no carro pensa no negócio chato vai chato 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 mesmo tem que fazer carro por carro deixa eu descer mais aqui ó e aí essa virou quando eu nem testei vai se tava pegando iluminação na saveira né tem que testar primeiro tem uns carros tá pegando iluminação de outros não e vai ter também galera sistema para abrir o porta-mala beleza não liguei ó vai ter esse botãozinho aqui você clica de uma porta-mala vou só arrumar o som vou descer o som um pouquinho e esse sistema do porta-mala não fez em todos os carros fez só na saveira se não me engano só para teste e vai demorar fazer outros carros então isso aqui vai ficar para a futura atualização está para colocar nos outros carros que um sistema bem chato complicado de fazer e requer muito tempo lá nós estávamos corrigindo outras coisas mais importante né vamos ver o farol da saveira e se eu não me engano ó tá saindo no meio tá vou ficar adicionando ele agora vamos vir aqui ó fechar aqui aqui a parte de fazer o jogo né muita gente pergunta é que faz um jogo fazer um jogo é complicado você nem imagina tem que ter um pc ou notebook bem bom mesmo e meta marcha né vou colocar aqui ó bota aqui o farol eu venho aqui ó aqui eu escolhi a cor do farol tem que ser aquele Xenon de lei né para Cristo não usar um top e aí ó Xenoseira aí eu tenho que ajustar aqui né mas tem que testar lá primeiro dá um play aqui para ver que ficou vamos ver se ficou funcionando perfeitamente o farol é só acender aí ó perfeito do camelo ó aí eu queria Xenon nos carro tá tendo né olha só só tentar ajustar ajustar o posição para ficar de boa e já foi um tempo ou melhor o farol queria colocar a seta mas infelizmente a seta não consegui colocar não consegui colocar a seta na l200 tá mal testar colocar outros carros aqui depois e vou pausar aqui mas eu vou fazer aqui o sistema de iluminação e testar a fazer gravar vai ser um trampo danado né eu tô com tempo para fazer isso não e também eu vou tentar fazer o máximo de carro possível tá não sei se eu consegui mandar atualização com todos os carros funcionando o farol tá porque vai ser muito trabalhoso e também o tempo lá talvez nas próximas atualização e eu mando os carros com toda a iluminação perfeita né e também vou mandar mais com a iluminação mais da hora que a iluminação não tá 100% perfeita né que tô pegando as mães ainda né mas saiu de menos de menos importante que vai conseguir ligar o farol do carro né e vai ligar o farol do carro sem ter complicações e temos carro galera que você vai conseguir ver o farol bem perfeito zinho nossa o farol da saveira que eu consigo melhorar mais mas quanto mais tempo você se dedica mais você consegue fazer um resultado bom né só que eu não tô com esse tempo livre todo né eu consigo deixar o farol da saveira aqui mais top é mais melhor mas é que é tempo né tenta dar outra ajustadinha aqui ó tem carro que o farol fica top né mas tem carro mesmo que é vulgado é tipo a l200 lá o farol dela o farol dianteiro ficou de boa agora a parte do farol traseiro não ficou vamos falar assim 100% perfeito aí rapaziada o microdroid me ajudou na parte do da seta quando tava conseguindo desenrolar ele conseguiu me ensinar como é que coisa certo tá fazendo errado a seta infelizmente agora tá pegando de boa seta aí ó olha olha o camaro com seta falta só colocar a seta na frente tá que eu tive que pausar o vídeo aqui para fazer esse negócio eu tô com a pecar no celular mas a pecar que eu tô no celular não tá funcionando a seta nos carros tá e nem o farol assim ó o farol não tava pegando ainda agora o maicon droide conseguiu ativar o farol para mim ó ó ó o farol e clareando tudo o que o farol que eu vou deixar no celular tá só de enfeita não tá funcionando assim para clarear as paredes tá ligado quando ela os objetos agora tá top o alerta e o alerta pega essa festa do camaro galera tô aqui no jogo já no celular eu vou ter que abaixar o valor da recompensa mas porque eu vou explicar para você porque o seguinte a recompensa tá seis mil você vê um vídeo lá você ganha seis mil né você compra um carro no valor todo seis mil você vê outro anúncio em vez de você ficar com seis mil você vai ficar com 12 mil velho então tá com um bug no sistema de dinheiro tipo você compra um carro e o dinheiro sumiu né aí era para o dinheiro ficar zerado você o dinheiro sumiu mas quando você vê outro anúncio você ganhou seis mil e mais o dinheiro que você comprou o carro tipo você comprou um carro de 10 mil você gastou esse de 10 mil né você vê outro anúncio lá você vai ganhar 16 mil velho mas os seis mil do anúncio mais os 10 mil você já tinha então se deixar assim com esse valor muito alto na recompensa você vai comprar os carros tudo no jogo assistindo três anúncios aí é complicado né como tá com esse bug aí você vai ganhar dinheiro a granel se eu botar a recompensa aí de 3 mil você vem no vídeo você vai ganhar muito dinheiro você juntou lá vamos supor 10 mil no jogo você comprou um carro 10 mil você vai ver um anúncio lá vai ganhar os três mil de recompensa mais os 10 mil que tem 13 mil então para dobrar né para me ajudar também que esse jeito tá complicado aí vamos deixar aqui mano a viatura da prf agora no celular o aposto aí família apoge a poste mão para vocês aí ó essa é a poste do jogo tem aqui a viatura da prf uma coisa a oficina está bugada roda nem na maioria dos carros tá como assim a roda da bugada porque o sistema de puxar roda meu filho não tem na oficina beleza então a mano outro bug cara viatura tá capotando mano esqueci de arrumar velho nossa viatura tá capotando família ela só capota que não tá alta se você abaixar a viatura ela não capota tem que arrumar isso hoje para mandar atualização logo hoje à noite tá complicado e manda complicado então galera oficina na maioria dos carros tá bugada tá porque você troca roda na oficina a roda fica lá para dentro porque ainda não consegui o sistema de puxar a roda tá isso aqui é um ford fuso da prf tá um inclusão aí topado você vem aqui no botãozinho ó oi 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 meu deus do céu operação primeira pessoa primeira pessoa lindo né tem que colocar minha logo no volante ali para tirar essa logo da oi 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 eu vou falar em breve por enquanto vai ter só na saveira nós colocou de teste deixamos lá tem um que arrumar também a iluminação aqui do carro aqui da prf dentro do gado mano tem muita coisa para fazer e é pouco tempo velho chover opa graças a deus não tá copotando não olha olha não tá copotando não aí olha capotou não foi se eu não consigo ensaiar a atualização para vocês com a viatura capotando você fala o seguinte você vai na oficina e rebaixa um pouquinho ela tá no capota não tá porque isso aqui é complicado para arrumar ó se eu não me engano tem que mexer só na iluminação é colocar o xenon as placas já coloquei a logo também já coloquei a primeira pessoa frigidora aí ó linda demais né eu estou com dinheiro para comprar aposta pode estar custando aqui no conto 12 mil né e e outro bug que deu aqui meu amigo qual foi aquele pega fit de touro vai voltar no menu tá vendo galera eu tinha oito mil reais viu anúncio aqui eu fiquei com 20 mil tá ligado aí tá quebrança esse sistema tava muito complicado já tentamos arrumar esse sistema falou agora corrigimos hoje que nem faz aplicar testa no celular faz é piorar cada vez mais comprei a poste aquele 12 de 12 mil ó se eu ver outro anúncio aqui mano eu vou ficar com quase 50 mil tá ligado então deixa essa recompensa com valor muito alto você vai comprar os carros do jogo tudinho um dois anúncios aí não dá certo não né olha só mano que linda essa poste viu poste 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 pochão top aí a pocheira a mano coloca para abrir a capotinha não dava certo não tá não dá não dá não dá não dá ela tinha capotinha mas infelizmente não dá certo vou deixar a capotinha não cadê a oficina a oficina está lá atrás né tá roda aqui ó mas infelizmente na oficina você trocar roda da poste galera vai bugar a poste tá ligado então tem carro que troca roda na oficina de boa tem uns pontos que não dá muito certo não pintura da poste ó e olha só sei que não ia pintar ia falar não faça isso comigo não que era poste vermelho ó que vermelho lindo velho aperta na latinha e a carretinha não tá dando para pegar na poste eu tentar arrumar suspensão da poste ó o que tá faltando aqui mano é opção para puxar roda mano acabei comprando o sistema de puxar roda aí com o parceiro aí mas não deu certo no meu projeto perdi meu dinheiro né vou ver com ele o que ele pode fazer comigo não é porque é barril se comprar um negócio não para ele não prestar aí me quebrou todo bem olha só aí ó tá vendo como fica bem para para dentro a roda da nunca na poste ó tem carro também que fica assim com a roda para dentro já tem outros carro que fica com a roda certinha que nem troca sabeira fica de boa troca de roda falou valeu fui marcha na boneca